Olá, eu sou a Vanesca da Yuka Plantas e hoje eu venho falar dos gerâneos essa maravilhosa flor que eu gosto muito, ela é na verdade nativa da África do Sul é uma planta considerada semi-suculenta porque ela tem o caule um pouco mais grossinho então o caule é um pouco suculento, então ela é considerada semi-suculenta e ela pode ser o Pelargonium Hortorum, que é o ereto, e o Pelargonium Peltatum, que é o pendente essa aqui que eu tenho, as três são o Hortorum, como é que eu sei que ela é Hortorum? primeiro, as flores vêm em pendões mais longos, hastes mais longas, e as hastes são para cima elas não caem, algumas caem, mas a maioria vem para cima a gente nota que o gerânio pendente, que é o Peltatum, tem as folhas mais coriáceas e ele tem também essa mancha, parecendo com ferradura, mas não tem tantas áreas pilosas é mais coriáceo e as folhas são mais recortadas, parecendo folhas de era já o gerânio Hortorum, que é o ereto, ele tem as folhas mais arredondadas então a gente nota direitinho a diferença entre os dois aqui a floração costuma acontecer nos meses mais quentes do ano então começa na primavera e segue até o verão em alguns casos pode ter, nós podemos ter gerânio em todo o ano dependendo do lugar que tu mora e uma grande importância dessa flor é que ela precisa de adubo então a gente já ensinou no canal como fazer o NPK orgânico a gente vai colocar pelo menos duas vezes por mês no nosso gerânio se for uma vez por semana, também está de bom tamanho mas o ideal é duas vezes por mês é uma planta que precisa, para acontecer a floração ela precisa estar adubada e cheia de nutrientes em seu solo é uma planta muito apreciada nos jardins brasileiros ela dá um colorido muito especial porque tem desde o branco aí vem tonalidades diferentes de rosa, vermelho, roxo tem também algumas espécies, variedades que são dobradas algumas que são rajadas, como essa aqui acontece a hibridização muito simples nesse tipo de gerânio porque se tu tem, às vezes tu tem um tipo, uma cor tem duas cores, o branco e o rosa daqui a pouco tu tem um mesclado então é uma planta que se hibridiza muito fácil é de fácil cultivo o gerânio gosta de água, mas não tolera terra encharcada então se a gente tem um vaso com gerânio a gente vai ter que ter boa drenagem com bastante furos para que a água saia e escorra e a gente vai aguar pelo menos uma vez a cada três dias se for no calor pode ser uma vez por dia a terra do gerânio é uma terra bem soltinha é uma terra que não compacta, que ela tem pedacinhos junto é uma terra adubada se a gente quiser fazer a mistura de cultivo a gente pode usar metade de terra adubada e metade de areia grossa de construção e a gente vai fazer uma forma muito simples de estaquia o gerânio é muito, muito rápido de fazer estaquia e ele se presta muito para isso então eu vou escolher um galho que não tem flor eu vou pegar esse aqui uma dica bem interessante também é que o gerânio ortorum, que é esse gerânio aqui ele tem um cheirinho de malva então a gente vai pegar uma mudinha com algumas folhas eu posso até tirar duas folhas, deixar só as menorzinhas e eu vou plantar na terra e é isso somente isso eu dou uma boa aguada na terra e deixo junto com as outras plantas e ele vai vir muito bonito então esse gerânio é muito fácil de cultivar é legal de ter no seu jardim colocar, depois que a gente faz o plantio a gente coloca a água porque é uma planta que está precisando desenvolver suas raízes e é uma planta que dá para colocar na frente de casa dá para colocar num lugar que bata bastante sol porque é uma planta de sol pleno ela não gosta de ambiente escuro e ela é maravilhosa ela nos alegra com essas flores lindíssimas ela é polinizada por borboletas e por abelhas uma dica legal também para manter o seu gerânio sempre bonito é retirar, assim que der a floração as folhas vão ficando feias eu posso tirar o galhinho inteiro e dispensar isso aqui não vai gerar uma nova muda porque as flores já estão sequinhas para a gente deixar ele sempre bonito então a gente vai tirando vai fazendo aquela retirada de folhas secas vai tirando as partes que estão feias e ela vem muitas vezes muito bonita você já conhecia o gerânio? fiquem à vontade para se inscrever no canal compartilhe esse vídeo e coloque algum comentário para ver se você conhecia essas dicas qual você gosta mais se é o gerânio, o ortórum, o pentatum se você tem na sua casa e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo